É mais uma, viu, bilhão? E vai ser sempre assim! É só pancada! Olha o barulhinho, olha o barulhinho! Já voltei, essa é dita em novembro, ativa o modo replay O povo tá pedindo de gadoso outra vez A partir 22 e com firme outra vez Toma, toma, toma Já voltei, essa é dita em novembro, ativa o modo replay O povo tá pedindo de gadoso outra vez A partir 22 e com firme outra vez Toma, toma, toma Dica 12, 22 Esse é o homem do povo! Dica 12, 22 É dita em que é o viagem Dica 12, 22 Pode chamar a galera Pode, pode E pode avisar pro povo É de carloso de novo